A seguir, programa Clique Noite, oferecimento, COPE, Porto Seguro, Pentágono. A seguir, programa Clique Noite, veremos. O Clique Noite, hoje com muita alegria, aqui no Clube Atlético da Maçã, décima-sexta festa alemã do Rotary Clube Santo André Norte. Um grande evento, já no calendário das festas assistenciais de grande porte da nossa região. Eu estou com o Adão de Moraes, da MK Blindados, mais uma das mais 60 empresas parceiras desse grande evento. Adão, boa noite. Boa noite. Se eu não me engano, o ano passado você também foi patrocinador. Também, o ano passado nós apoiamos, tivemos muito resultado. E a gente falou, vamos apoiar novamente esse ano. É uma boa parceria, né? A gente faz uma contribuição social e a gente é recebido com uma boa repercussão para a cliente, né? Claro. E a gente trabalha cada vez melhor. É um belo institucional para a marca a MK Blindados, né, Adão? É, para a marca fica ótimo. Porque a marca fica sendo conhecida. Hoje, em Santo André, a gente trabalha muito em Santo André, assim, na marca Santo André. Porque eu sou de Santo André, a MK é em Santo André e a gente trabalha, assim, procurando cada vez melhor, fazer um serviço melhor para conseguir uma clientela de um nível bom nosso, né? E se dedicando ao trabalho. A gente faz com dedicação. Nosso trabalho é dedicado à segurança, ao comprometimento com o cliente. A gente sempre faz isso. Ainda mais falando de blindagem, que é o assunto de segurança extrema. O trabalho tem que ter muita qualidade, porque se der alguma falha, algum problema, o negócio pode ser muito sério depois. Então, quantos anos você é a MK Blindados? A MK Blindados tem mais ou menos 12 anos. Ah, 12 anos lá de mercado. 12 anos. Está bem consolidada. Hoje a MK Blindados está bem consolidada. Eu sou um proprietário que procuro fazer a marca dela, mas fazer a marca com qualidade. Qualidade, confiança. E a gente conversa agora com esse casal super simpático, meus queridos amigos. O Pratos e até uma família Pratos dá-se azul hoje também, nessa grande festa do Rotary Clube de Santo André Norte. Décima sexta festa alemã. Mas vocês estão bonitos demais, uniformizados. Eu estou gostando. Olá, alemães. Olha, eu estou me achando bonito. Eu não sei o que ela está achando, porque a opinião dela para mim é muito importante. Calma aí. Ela está linda. Ah, mas aí eu gostei. O amor é lindo. Ele está bonitinho. Ele está bonitinho. Foi de 35 anos de casado, né? 35 anos de casado? Ano que vem agora. Não, esse ano. Mês que vem. Pelo amor de Deus, se errar na briga. Mês que vem. Mês que vem. Não vai errar. 35 anos. Porque elas não suportam ele direto. Está registrado isso até nas paredes de casa. Mas eles estão lindos, viu? Obrigada. O que vocês acharam da paredes? Maravilhosa. Muito, muito. E do projeto Educando com a Visão? Projeto que a reina também é revertida para o projeto. Tem a construção da Casa da Visão. O que você acha desse projeto todo? Você que tem os olhos lindos, né? Que olhos lindos você está mulher, hein, Prato? Eu vesti tudo nisso aí. Para. Então, o projeto é um dos maiores do nosso clube. E nós esperamos que consigamos mesmo a nossa casa, a nossa sede. E que acho que o pessoal sabe que é uma campanha para os óculos, as crianças carentes. Né, amor? Mas é um projeto lindo, né? É um projeto lindo. É, na realidade, eu acho que esse não é o nosso maior projeto hoje. Mas com certeza vai ser um dos maiores projetos. Agradecimento também a todos os patrocinadores, mais de 60, desse grande evento. Quero terminar a entrevista com vocês dançando. Ah, claro, pode dançar. A Thelma e o Prats, hoje aqui na 16ª Festa Alemã, o amor também está no ar. A Thelma e o Prat. A DROGARIA COPE foi às ruas por você. Isso mesmo! Unidades externas com muito mais comodidade e a qualidade de COPE que você já conhece. Além de uma ampla linha de genéricos, a DROGARIA COPE possui dermocosméticos, perfumaria, os melhores medicamentos e muito mais. Sempre com a garantia do menor preço. Confira os endereços em portalcope.com.br e descubra a unidade mais próxima de você. DROGARIA COPE. A gente sabe como cuidar. Há mais de duas décadas, a Reluma Construtora contribui com a história de sua família. Apresentamos o EI Parque das Nações, perto de tudo o que você precisa. O vértice residencial, um toque de classe no melhor do bairro Casa Branca. E o alto jardim residencial, para quem procura sofisticação e alto padrão. Visite nosso site ou ligue Construtora Reluma. A nossa maior realização é construir histórias. O Pentágono, há 55 anos, oferece uma educação de qualidade. No ensino fundamental, desenvolve um projeto inovador, apoiado nos cinco pilares do desenvolvimento humano. Desenvolvimento cognitivo, socioemocional, educação financeira, educação corporal e educação ambiental. Venha conhecer todos os benefícios que o Pentágono pode oferecer. Outras informações, acesse pentagonoedu.com.br. Colégio Pentágono. Você quer, você pode. Deixe o ogro em casa. Você ajuda o trânsito, evita multas e ganha desconto no seguro. Zero ponto na carteira. 7% de desconto no seguro. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. Que ele ali não é seu pai? Não, claro que não. A magia e a beleza do oceano no seu ambiente. Conheça o aquário de parede da Life Decor. E torne seu espaço mais alegre e relaxante. Com efeito vivo e decorativo, o aquário de parede tem design único e substitui quadros e telas de pintura. Conheça o aquário de parede da Life Decor e dê um novo sentido à sua decoração. aquariodeparede.com.br Cooperar é o que torna a vida de tantas pessoas muito mais completa e feliz. E os projetos de responsabilidade social fazem parte da história da COOP. O programa de saúde e qualidade de vida, o ciclo de palestra, o Escola Vai à COOP, as doações a entidades e muito mais. É assim que a COOP mantém a sua ideia de união e cooperativismo, fazendo toda a diferença. Porque a COOP, claro, é a cooperativa da sua vida. Com mais de 20 anos de experiência, a Brutus Decor realiza projetos com sofisticação e se destaca pelo design contemporâneo, moderno, clássico e exclusivo. Oferece as melhores pedras do mundo com grande linha de produtos entre mármore importado, granitos diferenciados, limestones, saio stone, nanoglass e quartzo. Possui instalação em importadora própria, garantindo maior funcionalidade e durabilidade. Visite o nosso showroom na Rua das Figueiras, no bairro Jardim, em Santo André. Brutus Decor. Supremacia e design. Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. E aí E aí E aí E aí E aí E o Clique Noite, aqui em São Caetano, a gente acompanha a festa do Sincor ABC em homenagem ao dia do corretor. Ao meu lado, Sadiviana, diretor do Sincor ABC, ABCDMR, toda a região. Gilberto Ferreira, da sucursal Santander, da nossa querida Porto Seguro. Um dos grandes parceiros do Sincor ABC, né, Sadiv? Gilberto, boa noite. Boa noite a mim, boa noite ao seu público. Muito obrigado pela oportunidade. Hoje, realmente, estamos comemorando o dia do corretor de seguro. De fato, foi dia 12, ano do feriado, e trouxemos para o dia 15, com esse jantar comemorativo. Hoje, temos 150 corretores, com a participação dos seguradores, inclusive a Porto Seguro, representado pelo Gilberto. Eu agradeço a presença de vocês e a contribuição que você está dando para o nosso evento e a cobertura. É importante, nesse dia, a gente ressaltar justamente a importância do profissional, o corretor. O corretor, hoje, é o profissional responsável, que tem conhecimento técnico capaz de orientar o cliente numa contratação, numa pólice de seguro, inclusive vendo as necessidades que realmente ele tem para contratar uma pólice justa, com preço justo, com custo justo, e que realmente, em uma ocasião, em uma eventualidade, ele se beneficie com isso. E mesmo porque, em uma eventualidade, o cliente sabe exatamente quem procurar. Fala com o seu corretor. O corretor é a pessoa mais preparada nesse momento, que é chamado de sinistro, que é aquela ocasião que ninguém gosta, que aconteça, mas o corretor está disponível para orientá-lo, acompanhá-lo no processo todo até a liquidação. Junto disso, está a seguradora, que faz um papel importantíssimo, que é de assumir o risco, de classificar o risco, e o corretor de dar assessoria, de orientá-lo, de trabalhar como consultor do cliente mesmo, nesse mercado tão importante que é o nosso. O pessoal que acompanha o Clique Noite há bastante tempo, sabe que um dos lemas da PortoSeguro, e principalmente o do Gilberto, que representa aqui o ABC pela Porto também, é procure o seu corretor. Né, Gilberto? Boa noite. Boa noite. Parabéns pelo apoio ao evento de 5 horas que eu agradeço. Olha, para nós é fundamental apoiar essa classe, né? É uma classe que... é uma das classes mais importantes da atividade mercadológica do Brasil. Eu digo que o corretor de seguros, ele é muito importante dentro de uma cadeia de valor, porque ele, como o Sá diz isso, ele é um profissional liberal técnico, né, especializado e capacitado para defender o patrimônio do seu cliente. Aquele patrimônio que o cliente demorou 20, 10, 30 anos para construir. E estes, né, são os profissionais capacitados para cuidar do patrimônio. Então, hoje, é com muito prazer que nós, da Porto Seguro, estamos aqui hoje comemorando esse dia. Esse dia que, como o Sá disse, no dia 12, e aproveitando também para comemorar o nosso dia. Apesar de todos eles serem corretores de seguros, eles são profissionais da classe de seguros. E no próximo dia 19 é o nosso dia. Nós comemoramos o dia do securitário. Então, eu aproveito e peço licença para o Sádi, para parabenizar também a figura do securitário que abrange o corretor de seguros. Agora, o que seria das seguradoras se não fossem esses profissionais, né? Sim. Porque eles que levam a bandeira, né, e todo o trabalho, todo o leque. Por exemplo, a Porto tem um leque de opção enorme. É, eles que levam essas opções aos clientes. Sim, dependendo da necessidade do cliente. Às vezes, o cliente, ele tem uma visão somente de fazer o seguro do carro. Mas é muito importante ele fazer o seguro do maior bem que ele possui, que é ele mesmo. Então, nós temos seguro de vida, previdência, né, seguro da empresa, seguro do patrimônio, seguro diversos. A Porto Seguro tem, dentro desse leque, mais de 70 produtos que você conhece muito bem, né? Fiança alocatícia, uma série de seguros que pode, né, de acordo com a necessidade do cliente, ser segurado. Muito sucesso a vocês, tá bom? Obrigado, meus amigos. Obrigado pelo convite. Clique Noite, hoje aqui em São Caetano. Clique Noite, hoje em São Caetano. A Drogaria Coupe foi às ruas por você. Isso mesmo! Unidades externas com muito mais comunidade e a qualidade de coupe que você já conhece. Além de uma ampla linha de genéricos, a Drogaria Coupe possui dermocosméticos, perfumaria, os melhores medicamentos e muito mais. Sempre com a garantia do menor preço. Confira os endereços em portalcoupe.com.br e descubra a unidade mais próxima de você. Drogaria Coupe. A gente sabe como cuidar. Há mais de duas décadas, a Reluma Construtora contribui com a história de sua família. Apresentamos o EI Parque das Nações, perto de tudo o que você precisa. O vértice residencial, um toque de classe no melhor do bairro Casa Branca. E o alto jardim residencial, para quem procura sofisticação e alto padrão. Visite nosso site ou ligue Construtora Reluma. A nossa maior realização é construir histórias. O Pentágono, há 55 anos, oferece uma educação de qualidade. No ensino fundamental, desenvolve um projeto inovador, apoiado nos cinco pilares do desenvolvimento humano. Desenvolvimento cognitivo, socioemocional, educação financeira, educação corporal e educação ambiental. Venha conhecer todos os benefícios que o Pentágono pode oferecer. Outras informações acesse pentagonoedu.com.br. Colégio Pentágono. Você quer? Você pode! Colégio Pentágono. Deixa o ogro em casa. Você ajuda o trânsito, evita multas e ganha desconto no seguro. Zero ponto na carteira. 7% de desconto no seguro. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. Aquele ali não é seu pai? Não, claro que não. A magia e a beleza do oceano no seu ambiente. Conheça o aquário de parede da Life Decor e torne seu espaço mais alegre e relaxante. Com efeito vivo e decorativo, o aquário de parede tem design único e substitui quadros e telas de pintura. Conheça o aquário de parede da Life Decor e dê um novo sentido à sua decoração. aquariodeparede.com.br Cooperar é o que torna a vida de tantas pessoas muito mais completa e feliz. E os projetos de responsabilidade social fazem parte da história da COOP. O programa de saúde e qualidade de vida, o ciclo de palestra, o escola vai à COOP, as doações a entidades e muito mais. É assim que a COOP mantém a sua ideia de união e cooperativismo, fazendo toda a diferença. Porque a COOP, claro, é a cooperativa da sua vida. Com mais de 20 anos de experiência, a Brutus Decor realiza projetos com sofisticação e se destaca pelo design contemporâneo, moderno, clássico e exclusivo. Oferece as melhores pedras do mundo com grande linha de produtos entre mármore importado, granitos diferenciados, limestones, saio stone, nanoglass e quartzo. Possui instalação em importadora própria, garantindo maior funcionalidade e durabilidade. Visite o nosso showroom na Rua das Figueiras, no bairro Jardim, em Santo André. Brutus Decor. Supremacia e design. Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. E o Clique Noite, com muita alegria, visita hoje, está Sol Leopoldina, aqui em São Caetano do Sul. A gente acompanha um evento muito bacana, que nove lojas do Clube Casa Design, essas nove lojas se uniram, fizeram um projeto junto com o fotógrafo Eder, o Arc Portrait, Campos do Jordão. E hoje a gente acompanha a entrega dos livros, verdadeiros books para os 25 especificadores participantes do projeto. Tiago, sou o André, diretor do Clube Casa Design, meu querido Elísio da Pedra Júlia, uma das nove lojas participantes. Elísio e Tiago, boa noite. Evento bacana, que ação, que iniciativa legal que vocês criaram. Meu querido Elísio, boa noite. Oi, Edmir, boa noite. Mais um prazer estar com você novamente. Então, isso aqui é uma ação dos lojistas, em conjunto com o Clube Casa, onde nós tivemos a iniciativa de estar juntando os profissionais do ramo de decoração com nós, lojistas, para fazer esse evento. Agora, o bacana é ver, depois que eles receberam o livro, a satisfação do resultado. Porque na hora da foto não parece tanto, mas depois da foto tratada, da escolha do talento do Eder como fotógrafo, observar, analisar as fotos e montar o álbum de cada um, o livro de cada um, a alegria deles é a satisfação do projeto. Com certeza. O Eder é um profissional fantástico, um fotógrafo. E também o lugar que foi feito em Campos, né? Proporciona tudo isso, né? Facilita a vida do Eder, né? Qualquer local de Campos do Jordão, qualquer trecho, qualquer rua, já é um motivo para uma grande foto. Com certeza. Ficou muito bonito. Parabéns pelo trabalho. Tiago, meu querido amigo, para a gente esclarecer, não é um projeto do Clube Casa, sim de lojas pertencentes ao clube, né? Eu acho que é importante ressaltar a forma na qual eles trabalharam. Foi nove lojas que tiveram essa iniciativa independente, paralela ao clube. Porque o clube o que é? A gente tenta fomentar e valorizar tantos profissionais, tantos lojistas que estão conosco. E como você vê uma iniciativa dessa, que parte desses lojistas, então é que realmente eles perceberam por que o clube veio. Ele veio para uma coisa, que foi para valorizar o trabalho junto com os profissionais especificadores do segmento. Então, toda essa ação que está acontecendo aqui na Estação Leopoldina, eu acho que é um final de um ciclo muito grande. Que começou quase no ano passado, no final do ano, que foi para Campos do Jordão, que foi onde conseguiu tirar toda essa parte de retrato, de foto, para viabilizar esse álbum. E hoje está fechando um ciclo, que é assim, valorizar os lojistas, porque eles são de parabéns. Porque não adianta termos parceiros que não valorizem o segmento. E essa iniciativa é total de iniciativa dos lojistas. E nós estamos aqui para abraçar e validar. Então, eles são de parabéns. Eu acho que todos esses lojistas são lojistas diferenciados, que estão tendo um resultado diferente, independente de crise, independente de toda a situação que está acontecendo. Porque eles criaram alternativas diferentes. Então, é muito importante ressaltar o valor que esses lojistas têm para o segmento de decoração. Então, é bem legal. A gente fica muito feliz de contar com parceiros assim. E que sirva de exemplo para as outras lojas do clube, para também elas realizarem esse tipo de ação. Eu acho que se não só para o clube, como loja do segmento. E qualquer tipo de iniciativa, se não for bem feita e bem pensada, ela não consegue ter um bom resultado. Então, nesse momento de crise, você consegue entender quem consegue se sobressair. São aquelas que conseguem ter iniciativas diferentes. Então, assim, nós estamos falando de nove lojas versus 25 profissionais especificadores altamente qualificados. E todos estão aqui hoje, hein? Em plena segunda-feira. Sensacional. Não, demais, demais. O pessoal está de parabéns. Agradecer a vocês por estar mais uma vez conosco aqui fazendo essa cobertura. E eu acho que é muito importante ressaltar isso. A força de cada um não é nada se não estiver em conjunto. Então, é muito legal essa parte. Meu nome é Karen Gantos. Eu estou muito feliz por participar desse projeto. As fotos do Eder, a gente já conhecia, são incríveis. Estou muito ansiosa pelo resultado. E agradeço com muito carinho todos os lojistas que participaram desse projeto. Boa noite a todos. Gostaria de mais uma vez parabenizar a todos os lojistas por esse evento maravilhoso, essa parceria. E adorei ter feito parte de tudo isso. A todos os profissionais que estiveram envolvidos também. O pessoal de peso. É isso. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez de estar com vocês. Boa noite. Meu nome é Fernanda. Eu adorei o projeto. Agradeço ao Eder, principalmente aos lojistas. As fotos ficaram maravilhosas. Muito obrigada. A drogaria COPE foi às ruas por você. Isso mesmo. Unidades externas com muito mais comunidade. E a qualidade COPE que você já conhece. Além de uma ampla linha de genéricos, a drogaria COPE possui dermocosméticos, perfumaria, os melhores medicamentos e muito mais. Sempre com a garantia do menor preço. Confira os endereços em portalcope.com.br e descubra a unidade mais próxima de você. Drogaria COPE. A gente sabe como cuidar. Há mais de duas décadas, a Reluma Construtora contribui com a história de sua família. Apresentamos o Ei Parque das Nações. Perto de tudo o que você precisa. O vértice residencial. Um toque de classe no melhor do bairro Casa Branca. E o Alto Jardim Residencial. Para quem procura sofisticação e alto padrão. Visite nosso site ou ligue Construtora Reluma. A nossa maior realização é construir histórias. O Pentágono, há 55 anos, oferece uma educação de qualidade. No ensino fundamental, desenvolve um projeto inovador. Apoiado nos cinco pilares do desenvolvimento humano. Desenvolvimento cognitivo, socioemocional, educação financeira, educação corporal e educação ambiental. Venha conhecer todos os benefícios que o Pentágono pode oferecer. Outras informações acesse pentagonoedu.com.br. Colégio Pentágono. Você quer, você pode. Você pode. Deixe o ogro em casa. Você ajuda o trânsito, evita multas e ganha desconto no seguro. Zero ponto na carteira. 7% de desconto no seguro. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. Aquele ali não é seu pai? Não, claro que não. A magia e a beleza do oceano no seu ambiente. Conheça o aquário de parede da Life Decor e torne seu espaço mais alegre e relaxante. Com efeito vivo e decorativo, o aquário de parede tem design único e substitui quadros e telas de pintura. Conheça o aquário de parede da Life Decor e dê um novo sentido à sua decoração. aquariodeparede.com.br Cooperar é o que torna a vida de tantas pessoas muito mais completa e feliz. E os projetos de responsabilidade social fazem parte da história da COOP. O programa de saúde e qualidade de vida, o ciclo de palestra, o Escola Vai à COOP, as doações a entidades e muito mais. É assim que a COOP mantém a sua ideia de união e cooperativismo, fazendo toda a diferença. Porque a COOP, claro, é a cooperativa da sua vida. Com mais de 20 anos de experiência, a Brutus Decor realiza projetos com sofisticação e se destaca pelo design contemporâneo, moderno, clássico e exclusivo. Oferece as melhores pedras do mundo com grande linha de produtos entre mármore importado, granitos diferenciados, limestones, saio stone, nanoglass e quartzo. Possui instalação importadora própria, garantindo maior funcionalidade e durabilidade. Visite o nosso showroom na Rua das Figueiras, no bairro Jardim, em Santo André. Brutus Decor. Supremacia e design. Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy. Tradição e qualidade desde 1977. Clique Noite hoje com muita alegria. A gente acompanha a inauguração de mais uma inauguração de uma drogaria da CUP. Hoje aqui a drogaria Castelo Branco, na Humberto de Alencar, Castelo Branco, em São Bernardo. A gente tem o prazer de conversar com o presidente da CUP, Márcio Valle. Márcio, bom dia. A gente conversava aqui nos bastidores e falando da grandeza dessa unidade. Isso. Bom dia. É a maior. Ela é a maior. Uma das maiores. A Demarque, ali também em São Bernardo, também é grande. Mas essa, ela tem uma visibilidade boa, né? Ela tem muita frente pra rua. As vagas todas de frente, além das vagas laterais, são 12 vagas no total. E numa avenida que tem movimento e você vê que a área, a parte da frente dela, além de ser grande, ela tem uma abertura. Porque ela lá tem a caixa econômica que também tá aberta. Então a visibilidade, ela é boa. E longe a gente já observa, né? Já observa. E a fachada dela também é alta, né? É um prédio alto, um pé direito alto. Então ela realmente dá essa sensação de amplitude, de grandeza, né? E a gente tá muito otimista com o ponto, porque é uma região... Um belo ponto. Isso. Realmente, um belo ponto. Tem uma densidade populacional importante, com um fluxo muito forte aqui na... Humberto de Calicá, Cacelo Branco. E uma drogaria, então, grande, com estacionamento suficiente, uma retaguarda muito boa pros funcionários, né? Pros atendentes, farmacêuticos. A gente tem aqui já na nova configuração três farmacêuticos pra cobrir adequadamente todos os horários de funcionamento, né? A drogaria vai operar durante a semana, inclusive aos sábados, das 8h às 21h30. E aos domingos ela fecha às 18h. Acho um pouquinho mais cedo. Então sempre com atendimento com farmacêuticos. A gente tá... Bom, é o modelo que a gente vem já aplicando, né? É esse ano a segunda drogaria. Terceira, se nós contarmos com a drogaria interna da loja de Tatuí. E tem mais duas pra chegar aí, né? Ainda esse ano. Uma delas em novembro, agora em... Que é a primeira drogaria, ou a primeira unidade da cooperativa no município de São Paulo, né? Sempre perguntavam pra gente, escuta, quando é que a COPE chega em São Paulo? Estamos chegando. Já, já. Já, já. Mês que vem a gente tá chegando. Bacana. É uma drogaria na Avenida Oratório. E em dezembro, uma drogaria na Avenida Atlântica. Ali em cima era uma antiga concessionária, uma fábrica, uma revenda de automóveis, né? E a gente deve ir em dezembro inaugurar lá uma drogaria. E o bacana, né, Marcio, que a gente acompanha já há muitos anos, e o plano da expansão que está sendo feito agora, sem dúvida é perceptível a forma inteligente como está se procurando nas regiões. Por exemplo, aqui, mais uma marca da COPE sendo inserida pra esta comunidade, São Paulo. Então a gente nota que se não tem uma cooperativa, um hipermercado, se não tem um posto de combustível, tem a drogaria. Ou seja, vocês estão realmente, o que a gente nota, que blindando a região, né? Sempre buscando ter a marca COPE inserida na comunidade, independente de qual modalidade de negócio seja. Isso é muito inteligente. Exatamente. As lojas limitam, principalmente numa região como é o Grande ABC, onde você já não tem tanto espaço disponível, os espaços são caros. Então a colocação de uma loja, ela é sempre um pouco mais difícil, complexa. A drogaria não, é uma operação, é um prédio grande, mas não é nada comparado a uma loja, né? Aqui nós devemos ter um terreno de talvez mil metros, menos que isso. Uma loja precisa de dez vezes, precisa de dez mil metros pra ser feita, né? Então é uma forma de a gente, apesar de não conseguir levar serviços de uma loja de supermercado pra comunidade, pelo menos a gente tá se aproximando através da parte de medicamentos. Posto de combustível, como você disse, é uma, também é uma ideia. Nós estamos estudando pontos onde a gente consiga colocar posto junto com drogaria, que assim você leva os dois produtos pra comunidade. E com isso a gente vai atendendo melhor o cooperado, a gente inclusive avalia isso. Muita gente que acaba não indo nas nossas lojas, na hora que você coloca a drogaria externa, essas pessoas voltam a visitar a cooperativa, a participar do nosso dia a dia. Obrigado, Márcio. Parabéns, viu? Obrigado pelo carinho. Ótimo dia pra você. Obrigado, obrigado. Agradeço. Márcio. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto